Música Termina nesta quarta-feira, 10 de junho, as inscrições para o concurso que vai escolher a logomarca do Congresso de Iniciação Científica da UNB e do Distrito Federal. O tema é água, energia e sociedade. Todos os alunos da UNB podem participar. As informações completas e o edital você confere no link abaixo. Eu sou Gabriele Freire e esse foi mais um Informe UNB TV. Continuem ligados na nossa programação.